Olá resenheiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Andrea e esse é o Resenhando com Guabi. Hoje eu vou comentar o episódio 9 de Turny Type, segunda temporada. E já aviso que o vídeo vai ter spoiler. Se você é novo no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, compartilha muito vídeo com seus amigos e deixe seu like. Mas deixa mesmo seu like, porque assim eu sei que vocês estão gostando dos vídeos. Bora pro vídeo, resenheiros? O que eu posso dizer do episódio 9? Que eu me decepcionei com o Fiat, que eu estou orgulhosa do Léo e que me deixou a ideia de que eu vou ficar muito brava com o Turny no próximo episódio? Então eu vou explicar tudo pra vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. No começo do episódio, a gente vê que realmente o Type estava tendo uma alucinação, bêbado, imaginando que estava abraçando o Turny e na verdade ele estava abraçando o Fiat. E o Fiat, a ideia dele era levar o Type pra casa e dormir com ele. Só que quando ele foi beijar o Type, que ele estava todo desmaiado lá, bêbado, o Léo chega e impede ele de fazer isso. Eu gosto da atitude do Léo, acho que já tinha passado da hora do Léo tomar uma atitude séria assim com respeito ao Fiat. E aí ele fala pra ele que ele vai pra casa, ele fala que não, que ele vai ficar com o Type. Ele fala que não vai e joga ele no ombro e leva embora na marra. Aí na casa do Léo, ele joga ele na cama e ele fala assim, o que que é? Se você tem alguma coisa pra falar, fala logo. Aí o Léo fica estressado, sobe em cima dele e começa a falar o que que está acontecendo com ele, qual o problema dele. Ele tem noção do que ele estava fazendo. Aí ele fala assim que ele vai embora, que ele não vai ficar ali e aí o Léo se estressa, soca a cama ainda. Aí ele vê que o Léo tá muito irado com ele, aí ele muda a voz. Ele vem com aquela vozinha dele de, Léo, você tá me assustando. Sabe aquela vozinha que ele usa pra manipular o Léo? Eu falo que ele tem a voz de manipulador, que é aquela vozinha de, coitado de mim, Léo. Não briga comigo, Léo. Não fique estressado, Léo. Essa é a voz que o Fiat faz. Só que dessa vez ele não convence o Léo, ele não amolece o coração do Léo. E o Léo fala pra ele que eles vão dormir e que amanhã de manhã ele conversa com ele. Aí ele deita, os dois deitam e ele fica, Léo, eu não tomei banco. Léo, aí o Léo fala pra ele, se você não ficar quieto, na verdade ele fala assim, se você não calar a boca, eu vou amordaçar você. Aí ele fala, Léo, não fica bravo comigo. Ai, aquela coisinha dele de querer manipular o Léo. Porque o Fiat, ele manipula o Léo. Aí o Léo ignora ele e dorme. De manhã, o Type acorda e ele passa a mão na cama e ele sente uma pessoa do lado dele. E ele estranha porque ele acorda com dor de cabeça, num quarto diferente, a hora que ele olha. E ele dá um grito porque ele vê que é o marido da Didi, o Pong, o Kong, uma coisa assim é o nome dele. E aí ele pergunta pra ele se os dois ficou e ele diz que, até brinca com ele na verdade, mas ele diz que não. Que a Didi levou ele pra casa. Aí a Didi entra no quarto e fala pra ele que ele tava muito bêbado, ela não ia deixar ele dormindo na porta do bar. E ela levou ele pra dormir na casa. E ainda ela pergunta pra ele, por que ele bebeu tanto? Porque o Type não bebe em excesso se ele não está com o Tarn. Ele nunca bebe em excesso se ele tá sozinho. Aí ele não responde, ela pede pra ele tomar cuidado, que na próxima ela pode não conseguir ajudar ele. E levar ele pra casa em segurança. E ele concorda. Aí ele vai pra casa, ele já tá abatido, pálido. Aí ele olha pra foto do Type, do Tarn, ele olha pra foto do Tarn e ele diz que ele tá sentindo muita falta dele, que ele tá cansado e com dor de cabeça. Isso é saudade, amor. A doença do Type é saudade. Tá? Essa é a doença do Type. Aí o Fiat chega na sala, senta do lado do Léo e fala pra ele assim, você disse que a gente ia conversar hoje de manhã. Aí o Léo dá uma tirada nele e fala, mas já é meio dia. Aí ele, não me irrita, Léo. O que aconteceu com você ontem? Aí o Léo pergunta pra ele, eu é que te pergunto, o que aconteceu com você? Você tem noção do que você tava fazendo? Aí ele fala, eu não tava fazendo nada de errado. Ele, você tem certeza disso, Fiat? Eu nunca me envolvi com as pessoas que você dorme, mas você sabe que ele tem namorado. Eu já te falei que ele é comprometido e você insiste nisso ainda. Ele insiste no quê? Ele, você quer que eu fale em voz alta o que você ia fazer ontem? Aí ele, eu não te tava errado. Eu não sei porque que você se meteu. Ele, eu estou cansado, Fiat. Eu já falei pra você parar. E eu não quero mais ficar vendo meu amigo, ficar fazendo uma coisa errada dessa. Então você tem que parar. E ele levanta e sai. Aí a hora que ele tá saindo, o Fiat fala, e se eu não parar? E se eu quiser que o Taip seja meu marido? Aí o Léo ainda fala, Fiat. Aí ele levanta todo tupetudo, que ele é todo tupetudo, todo marrento. Aí ele levanta bem assim, peita o Léo e fala pra ele assim, por quê? Você não pode ser o meu marido. Ou pode? A hora que ele vai sair, o Léo cata ele, imprensa ele na parede e fala pra ele assim, Eu seria o seu marido, mas você pararia de dormir com todo mundo? Aí ele leva um choque de realidade, tipo, opa, ele falou isso mesmo? Aí ele fala pra ele assim, eu não deveria ter dito pra você naquela noite que eu estaria com você pra sempre. Não deveria. Aí ele vai segurando a mão do Léo pra falar com ele, o Léo sai e deixa ele sozinho. Aí ele senta lá no jardim e começa a chorar, e chora, e chora, e chora. E o Léo não vai lá buscar ele dessa vez, nem pedir desculpa, o Léo não vai. O Léo fica olhando ele da janela do escritório, e o Léo fala assim, o Léo fala assim pra ele, por que é que você não presta atenção em quem está ao seu lado? Que no caso seria ele. Léo, deixa eu te explicar uma coisa, amor da minha vida. O Fiat, ele não te enxerga por três motivos. Primeiro, ele é burro, ou ele se faz de burro, como que ele... Ai, eu não sei que o Léo me ama. Nós duas, o amor, ele não vê mesmo que você ama ele, ele se faz de cego e burro. Segundo, ele é mimado, ele acha que tudo tem que ser do jeito dele na hora dele, que ele quer ali e pronto, ele é um mimado. E terceiro, ele está com o ego ferido, tá? Ele é muito egocêntrico. E o ego dele está ferido, porque como ele já disse lá no começo, que ele não entende por que ele, com este rosto lindo, o Taip não ficou com ele ainda. É por isso que ele está assim, ainda no pé do Taip. O ego dele foi ferido, porque ele é lindo, e uma pessoa não ficou, não aceitou ele. Disse não pela primeira vez. E vai continuar dizendo não, Fiat. Me desculpa. Você é lindo, fofinho, eu gosto de você, mas eu estou muito irritada com você no momento. E querendo ou não, o Taip tem um marido incrível e lindo, que ele não vai trair com você. Desencana disso, meu querido. Segue a vida e esquece o Taip, pelo amor. Ai o Léo senta no chão do escritório e começa a chorar. E o Fiat está chorando lá fora. Aí o Fiat, o Taip liga para o Taip, que é outro também nesse episódio. Desde o episódio passado, eu estou querendo dar uma surra no Taip. Aí vocês vão falar assim, ai André, por quê? Porque, gente, o Taip, meu Deus do céu, alguém pode me explicar? Que diabos ele fez com o celular? O Taip nunca deixa de falar com o Taip em um minuto. Não é? De repente, toda vez que o Taip liga para o Taip, ou ele está na reunião e deixou o celular na mesa, ou o celular está descarregado, ou ele estava ocupado e não conseguiu atender. Meu Deus! Que inferno! Era para ele estar muito mais preocupado em estar com o celular do lado, para falar com o Taip agora, que ele está duas semanas fora, do que quando ele está vendo ele todo dia em casa. Isso que eu não entendi ainda da história do Tarn. Mas o Taip liga para ele e, de novo, ele não atende. E aí o Taip desliga o telefone e o telefone toca. Ele já pega sem olhar o número. E aí ele fala, Tarn, você demorou para me atender? Eu estou sentindo muito sua falta. Aí o Fiat fala do outro lado, sou eu, Taip. Aí ele olha para o celular assustado, assim, que daí ele percebeu, né? Aí ele fala assim, ah, eu não estou bem. Outra hora a gente conversa e desliga na cara dele. E nisso o Fiat chora compulsivamente, por causa que o Taip ignorou ele de novo, que já era para ele ter se tocado e saído dessa história faz tempo, que em nenhum momento o Taip deu esperança para ele. Aí a gente vê o Tarn com fone de ouvido e o amigo dele chamando, chamando, chamando. E eu também não vou com a cara desse amigo do Tarn. Gente, me desculpem, mas André, ele não fez nada. Mas eu não vou com a cara dele. Eu acho ele que, eu não gosto dessa coisa dele entrão demais. Eu, assim, ele não conhece o Taip, mas ele quer saber muito da esposa do Tarn. Parece que ele quer sempre saber o que está acontecendo no relacionamento do Tarn, na esperança de um dia ele ficar com o Tarn. É o que eu vejo, tá? Porque ele é muito entrão. Ele fica o tempo inteiro tocando no assunto, querendo saber. Ah, mas eles são amigos. Tudo bem, mas eles só trabalham há um ano junto. Eles ainda não têm essa intimidade toda. E ele ainda não tem esse convívio com o Taip também, para ele querer saber do relacionamento deles o tempo inteiro. Não sei, ele não me passa confiança. Eu olho para ele, eu lembro do amigo do Tarn na primeira temporada, que eu esqueci o nome dele agora, que era assim também. E aí no final a gente descobriu que ele era uma cobra, lembra? E aí ele fala para ele assim, que ele estava tentando falar com ele faz tempo, porque que ele não atendeu ele. Aí ele olha para o celular e faz um... Descarregou! Ai, meu Deus. Alguém dá na cara do Tarn. Quando que ele está na cidade com o Taip, ele vai deixar o celular descarregar? Aí o amigo dele conversa com ele, ele vê que tem chamada, põe para carregar e vê que tem a chamada do Taip. Ele liga para o Taip, percebe que ele está com uma voz de doente. E aí ele fala que realmente, ele está com dor de cabeça e cansada. Aí ele fala que está voltando embora. E ele fala que não precisa, para ele terminar o trabalho dele, voltar o mais rápido possível para casa. Aí ele desliga o telefone, ele fala que vai pedir para o Pukong, para o Pugum, na verdade. Ele fala que vai pedir para o Pissir, e para o Pugum cuidar do Taip. A hora que ele desliga, ele está se arrumando para ir embora. O amigo dele, de novo, entrão, fala que ele não pode ir, que o Taip não vai gostar. Você acha que sua esposa vai gostar de você chegar lá? Se ele pediu para você ficar aqui, terminar o seu trabalho, termina o seu trabalho, você volta para ele. Entendeu por que eu não gosto desse moço? Ah, eu não sei. Ele não me desce, gente. Eu não vou com a cara dele. Aí o Taip está dormindo, a campainha toca, 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 toca. Ele levanta com o meu de cabeça, e ele fala, já vai. Aí ele abre a porta, e quem está lá com a mão cara de pau? Fiat. Ele fala, o que você está fazendo aqui? Aí ele, ah, eu fiquei sabendo que você está doente, vim te visitar. Aí ele fala, ah, não precisa, eu quero descansar. Aí ele vira para entrar, ele segura a porta e entra. Aí o Taip está muito ruim, que ele não comeu nada ainda, ele dá uma tontura nele, o Fiat segura ele, leva ele para o quarto, ele deita, e ele fala que vai preparar o mingau que ele levou para ele comer. E aí ele fica lá na cozinha, ele até vê uma foto do Taip com o Taip, e ele deita a foto assim, ele entra no quarto, o Taip está dormindo, e ele vai beijar o Taip, ele realmente é beijar o Taip. Quando ele vai beijar o Taip, ele escuta um barulho, tipo da campainha, mas não é, é a porta destravando, gente, eu vi depois. Aí ele sai do quarto, ele dá de cara com quem? Com o lindinho do Pogun. Aí o Pogun pergunta, quem é você? Aí ele fala, eu que te pergunto, quem é você? Ele, como você entrou? Ele falou, eu tenho a chave. Quem te deu ele? O Taip? Aí ele fala assim, quem é você? Você não vai me responder? Aí ele fala, não. Aí o Pogun fala para ele assim, eu vim ver o Taip, ele está dormindo. Aí ele, tá, mas eu vou ver ele. Ele fala assim, você está no seu juízo perfeito? Eu acho que não, porque qualquer pessoa no seu juízo perfeito sabe que não pode incomodar um paciente, uma pessoa quando está doente. Sei. Aí o Pogun ainda vira para ele e fala assim, ah, sim, então você não está no seu juízo perfeito? Aí ele, ah, ele é, porque você continua incomodando, você está incomodando o Taip e não me responde nenhuma das minhas perguntas, você deve estar com o seu, você não está no seu juízo perfeito, né? Aí eu até dei risada que eu imaginei, eu fiquei pensando, nossa, Pogun, sem você saber da história, com a sua ingenuidade, você falou a verdade, ele está incomodando o Taip. Aí ele fala assim para ele, eu não imaginava que o Taip era desse tipo. Ele, que tipo? Que espera o namorado sair para chamar outro. Ele ficou insinuando que o Taip estava tendo um caso com o Pogun. E o Pogun na hora não pegou a história, ele foi entender isso depois. Aí ele fala assim, ele olha para o Pogun assim com uma cara de desprezo, mas vendo você, é inacreditável que o Taip tenha se interessado por você. Vai ser moleza para mim, então. Como se o Pogun fosse feio e ele fosse lindo? Fiat, deixa eu falar uma coisa, amorzinho. O Pogun é fofo, é um gatinho, lindo, maravilhoso, que todo mundo que assiste Turny Type está apaixonadinho pelo Pogun, principalmente se ele vem junto com o Psyr. Então para de falar a menosprezar o coitado, tá? Porque o Pogun é um amor de pessoa, fofo, e quem é tinto, quem torce muito pelo Pogun, e o Psyr está revoltado com você querendo te enfiar a mão na cara nesse momento. Certo, Fiat? Então, maneira do que você vai falar dele. E ele vai embora. Depois que ele sai, o Pogun faz um, ó, eu fui insultado? Aí ele vê o Taip e volta para o apartamento. O Psyr está trabalhando, ele chega, e ele fala assim ainda, como é que o Taip está? Aí ele fala, ah, Psyr me consola. Aí ele, por quê? Ele abraça, ele abraça o ombro dele, aí ele, me consola, eu fui insultado. Aí ele, mas me conta, põe ele sentado no colo dele, me conta o que aconteceu. Ele, de novo, eu fui insultado e eu só percebi de tarde demais. Preciso que você me console. Aí ele, como? Ele, não sei, você tem que me consolar. É muito fofo você ver os dois conversando. aí ele fala assim, e ele ainda disse que é inacreditável o Taip se apaixonar por mim. Aí ele já ficou com ciúme. Aí o Psyr fala, quem falou isso? Aí ele percebe que ele ficou com ciúme, ele fala assim, você está bravo? Aí ele, pô, ele fala, aí o Psyr fala para o Psyr assim, você me acha fofo? Aí ele, você é o mais fofo que existe. Aí ele é tão fofo, gente. Aí ele fica todo feliz, ele fala, ah, então já estou bem. Aí ele, já? Ele já, você é tão fácil de se recuperar. Aí ele fica ali todo no chamego no colo do Psyr, que até eu ia querer ficar no chamego no colo do Psyr. Homem, gato, meu Deus do céu. Ah, eu acho o Psyr muito gato. Na verdade, eu acho todos eles muito gato, mas eu tenho os que eu sou mais apaixonada na série e o Psyr é um dele, gente. Achei ele muito gato. Aí, o Type acorda no outro dia e ele recebe uma ligação do Tern. E aí o Tern conversa com ele para saber como que ele está e ele fala assim para ele que ele está bem. Aí do Tern ele fala assim, ele vai perguntar quando ele vai voltar e ele pergunta, é tão lindo você ver a felicidade do Type, gente, porque o Tern disse que vai voltar no outro dia. Aí ele, sério? Ele ficou todo feliz. Ele, nossa, fiquei feliz de você saber que você está animado. Sentiu minha falta? Ele, senti, tá feliz? Senti muito sua falta. Ficou feliz agora? Aí ele vai todo feliz para o hospital, buscar as coisas dele, conversa com a médica que ele trabalhava, se despede dela. Ela está toda triste porque ele saiu mesmo. Aí ele encontra o doutor e fala para ele assim que ele precisa conversar com ele. O doutor pede para ele esperar um pouquinho e eles vão lá fora. E o doutor senta com ele e ele fala para ele. Agradece novamente por ele ter ajudado ele, por ele não ter deixado essa história do soco, ter ido para ter sido divulgado, que poderia prejudicar ele em outro trabalho. E ele pergunta, ele dá uma garrafinha de água para o doutor. O doutor pega a garrafinha de água e ele pega e fala assim, você viu como é fácil? Aí ele, o quê? Aí ele pegar. O champ é assim também. Você tem que falar para ele o que você sente. Se você não falar, ele nunca vai saber e você nunca vai saber se ele se interessa por você do mesmo jeito. Ele é, mas o champ não é uma garrafa de água. Aí ele falou assim, mas tenta, se você não tentar, você não vai saber. Ele fala, tá bom. Aí ele fala para ele assim ainda, doutor, se você falar com o champ e ele te rejeitar, você me liga, porque eu vou dar um soco na cabeça dele. Acho tão bonitinho ele. Aí ele fala assim para o type, que ele espera que não precise o type dar um soco nele. E aí o turn manda uma mensagem para o Pugum perguntando se ele visitou o type. E ele diz que sim. Aí o type, ele fala para ele assim, que ele vai, depois que sair da aula, ele vai lá ver ele de novo. E o turn fala que não precisa. Aí ele fala, por quê? Ele fala, porque eu já estou aqui em Bangkok e eu cuido dele agora. Só que ele está numa joalheria comprando um par de alianças. que ele vai pedir o type em casamento. Então ele chega em casa, prepara um jantar romântico com flores. E aí acaba o episódio com ele ensaiando o pedido. E aí a gente vai ter que esperar até sexta-feira para saber se o type vai dizer sim ou não. No trailer, que todo final de episódio passa um trailer, no próximo episódio, é aí que eu disse que eu vou ficar com raiva do turn. A gente viu que o turn vai insinuar que o type dormiu com outra pessoa. E aí o type ainda pergunta para ele, você está querendo dizer que eu dormi com ele? Você acha que eu dormi com ele? E ele fala sim. E aí o type pede um tempo. E eu concordo com o type. Então eu não gostei de saber que isso vai acontecer. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários tudo o que vocês acharam do episódio 9 de turn e type. Me segue nas redes sociais, gente. Eu deixei uma enquete no meu Instagram e eu quero que vocês votem para eu saber a opinião de vocês. Que time que vocês torcem. Tudo bem? Se você é novo no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, compartilha muito o vídeo com os seus amigos e deixe o seu like, porque assim eu sei que vocês gostam dos vídeos, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.